Oi colegas, tudo bom com vocês? Hoje esse vídeo vai ser para ensinar o lacinho Samira na fita número 5. No laço Samira normal, no vídeo que eu fiz, eu dei as medidas, mas muitas meninas pediram para eu fazer o vídeo ensinando ele, tá bom? Esse aqui está numa faixinha trançada e nós vamos estar aprendendo esse aqui hoje. Vamos lá os materiais. Para esse laço Samira, nós vamos estar precisando da fita número 5. Eu estou usando cetim e gorgurão juntas, tá? Então, é fita dupla. As fitas são de 22 milímetros, as duas, e nós vamos estar precisando de 8 centímetros, de 8 vezes 9 centímetros. Então, é 4 na cetim, 4 na gorgurão, 2 vezes 10 centímetros para o coração e 2 vezes 9 centímetros para quem quiser pontas. Eu, nesse caso, não vou estar colocando as pontas porque eu vou estar colocando numa faixinha, tá? Para o spike, depois que eu termino o laço, eu coloco ele em cima da fita e eu corto o spike depois, entendeu? Então, vamos lá. Eu já tenho um coração pronto aqui. Como essa fita tem desenho, eu sempre tenho cuidado de colocar o desenho virado para o mesmo lado, tá, meninas? Nós vamos estar precisando também de agulha e linha, de tesoura e cola quente, tá? Então, vamos lá. O nosso laço Samira. Eu vou pegar na fita, deixa eu mostrar aqui, ó, são 9 centímetros. Eu vou pegar na fita, com ela virar, com a setinha virada para baixo, eu vou pegar a parte de cima e trazer e sobrepor. Quem já viu o vídeo do laço Samira sabe como é que é feito, mas para quem ainda não viu, eu vou estar passando. Quando a fita é a número 5, eu só deixo meio centímetro aqui, ó, sobrepor só meio centímetro, mais ou menos. E vou usar o alfinete. para me ajudar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, mas para o lado esquerdo, para esse lado do lacinho já ficar pronto. E eu vou vir aqui e já vou deixar eles assim, tá? Agora, a mesma coisa, ó, pega a parte de cima e sobreponho na parte de gorgurão. Pegar o alfinete e segurar. Agora, essa para o lado esquerdo sobrepondo. Não esquece de selar as fitas, tá? E de unir elas. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, deixa eu arrumar melhor essa fita aqui. Tem fita que é teimosa, mas nós somos mais. Eu vou vir aqui, meio centímetro, cadê o alfinete? Tá aqui, ó. E segura. Já vou vir aqui também posicionar ela, tá? Agora, o lado direito sempre vai em cima do lado esquerdo e nós vamos encostar a fita de trás do lado esquerdo na fita de trás do lado direito, tá? Ó. Ó. E vou colocar outro alfinete aqui. Eu coloco os alfinetes na vertical, porque é mais fácil depois pra tirar. de novo, lado direito em cima do lado esquerdo. Posiciona as duas fitas de trás juntinhas, uma da outra, ó. E vamos colocar outro alfinete aqui. A parte de baixo do lacinho já está pronta. agora vamos pro coração. Como eu já falei, tem um coração já pronto aqui. Pro coração nós precisamos de dez centímetros, mais ou menos. e eu vou dobrar a fita no meio. Como essa é dupla face, ó, não importa. Vou dobrar a fita no meio e marcar bem ela. Então, nós vamos estar passando o isqueiro pra ela ficar bem marcadinha, tá? eu vou colocar a unha bem em cima dessa marcação aqui, ó. E trazer a fita pra baixo. Bem em cima da marcação, arruma direitinho. E agora eu vou dobrar essa fita pra cá de novo. Ó. ficando assim. Eu vou dobrar essa parte de baixo pra trás segurando até ela passar um pouquinho aqui da ponta do coração. Ó. Assim. E eu vou segurar a fita tá deslizando muito. Se você não tem experiência ao fazer esse coraçãozinho como eu já falei nos outros vídeos é melhor você treinar com a fita de gorgurão porque ela não escorrega tanto até você aprender direitinho. Ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse lado. Trazer ela pra baixo dobrar a fita e trazer as duas pontas pra baixo até chegar aqui no meio. Assim. E vou segurar com todas elas com o alfinete. então vamos lá agora montar é costurar o nosso lacinho eu uso linha de pipa sempre pra não passar raiva de ela rebentar nessa parte aqui nós vamos dar um ponto deixando meio centímetro pra dentro mais ou menos tá e eu vou sair aqui eu vou puxar agora eu quero segurar essa parte aqui onde as fitas se encontram então eu vou dar mais um ponto aqui ó pra baixo e volto com ela pra cima no outro lado da fita agora eu vou posicionar o primeiro coração aqui ó no meio do lacinho eu vou tirar esses alfinetes já de uma vez eu vou empurrar essa parte de trás do lacinho pra baixo ó pra trás eu vou descer aqui ó na próxima ponta da fita de trás eu vou descer e vou subir pegando a parte de trás desse laço pegando as fitas todas sem pegar a ponta do coração porque essa ponta do coração nós vamos atravessar ela esse aqui eu já posso tirar vou fazer a mesma coisa do outro lado eu vou empurrar as fitas pra dentro parte de trás do coração pra ficar mais bonitinho e vou descer com a agulha atravessando elas todas vou subir de novo pegando a outra ponta das fitas descer vou tirar esse alfinete descer aqui ó sobe desce desce desculpa meninas aqui as alergias me matam desce de novo aqui ó eu peguei essa ponta essa ponta e aqui e agora eu vou subir vou subir a meio centímetro do final e vou puxar ó então ajustar aqui ó e puxa bem e vamos arrematar oxe as fitas praticamente elas se arrumam sozinha vamos lá para a outra metade para o outro lado do nosso laço dá um nó aqui já corto essa ponta aqui para não me incomodar depois e vamos para a outra parte de novo eu vou descer com a agulha mais ou menos a meio centímetro da ponta eu vou descer aqui ó antes de pegar outra fita oxe o que eu fiz asneira fiz asneira gente mas ainda bem que foi no início vamos lá de novo ó eu vou descer segurando aqui porque eu já tirei o alfinete descer um pouquinho para dentro mais ou menos meio centímetro vou subir sem pegar essa daqui então eu vou subir aqui bem juntinho assim agora sim eu vou pegar essa daqui e subir onde de trás termina tá ó agora nós vamos para o meio do coração do laço então nós já vamos posicionar o nosso coração aqui ó bem no meio vou tirar esses alfinetes e vou empurrar essa parte aqui para trás tem hora que não é muito fácil mas a gente consegue porque quem manda somos nós eu vou descer pegando essa parte aqui e quando eu subir eu vou subir pegando a parte de trás do coração sem pegar a ponta dele ó agora sim eu vou atravessar a ponta bem na pontinha tá vou empurrar a parte de trás desse coração também para dentro e pegar todas essas fitas quando eu subir eu vou subir aqui nessa ponta pros pontos ficarem todos iguais de um lado e do outro tá tirar esse daqui descer pegando a outra fita de trás ó a ponta sobe aqui nessa desce aqui ó encostadinho e agora meio centímetro do final nós damos o último ponto subindo com a agulha vamos vamos puxar endireitando as fitas porque tem hora que é difícil porque é muita fita e vamos arrematar ó vou cortar vou cortar e vamos ajeitar o nosso coração o nosso lacinho aqui ó agora a cola alto cuidado com os dedos eu vou colar ele no meio segura um pouquinho tá porque a cola quente demora um pouquinho segura eu vou pegar outro pedaço de fita não precisa ser muito deixa eu ver aqui eu nunca sei é pra fazer o meio porque tem hora que eu me atrapalho tá aí eu faço na hora nunca dou as medidas vou vir aqui ó eu não vou colocar no bico de pato porque esse daqui eu vou fazer uma faixinha com ele então eu vou deixar ele só assim tá vou colocar um pouquinho de cola aqui segura vou cortar mais tá muito grande selar arrumar melhor aqui ó e colar o resto agora é só ajeitar o nosso lacinho ó os corações tão bem posicionado tão bem no meio ó e pronto meninas esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like tá e é muito importante pra mim que vocês deixem seus comentários também um beijo no coração como sempre fiquem com Deus e que Deus abençoe cada uma de vocês beijos até a próxima